Aliás, cuidado que eu tenho, cadê minha água, hein, Biti? Pô, nada, Biti, cabutinho, nada, selva! Você ficou quanto tempo lá na Fox? Cara, infelizmente, só quatro anos. O Fox Sport Rádio a gente fazia de vez em quando, não era fixo do programa, né? Assim, eu fazia muito até eu e Eugênio e o Paulo Lima, porque nós éramos mais identificados com o Rio. Então, principalmente depois que eles vieram pra cá, eles sentiam a necessidade de ter um representante do Rio, porque o time era todo paulista, né? Baita programa, baita audiência. Mas, assim, foram só quatro anos. Era pra ter sido mais, porque eu pentelei o Moron, o Márcio Moron, que era o diretor, desde 2013, a gente conversou logo que eles vieram pro Brasil, né? Que a Fox veio pro Brasil, instalou no Rio, na Laranjeiras, no Cosme Velha, a gente conversou, ia pintar uma situação, porque uma galera que veio logo pro Rio, era de São Paulo, ia voltar pra São Paulo quando abrisse a sucursal lá. E aí ele falou, ah, vai pintar uma situação, vai pintar vaga, vai te trazer e tal. Eu tava na Rádio Globo já, falei, pô, dá pra conciliar. E aí acabou que não rolou e tal. Aí depois rodei, fui pra Rádio Bradesco, fui pro Terra. Aí quando foi em 2016, teve aquele acidente da Chape, né? Que nós tínhamos ali alguns companheiros. Um deles, inclusive, foi meu chefe na Rádio Globo, não é a primeira passagem, foi o Paulo Júlio Clemã, que foi quem me levou junto com o Zé Carlos Araújo, por indicação do Sandro Gama. Aí abriram vagas, né? Eles precisavam recompor o elenco deles, o cash, né? Os talentos, como eles chamam. E aí me chamaram, já tinha, assim, ao longo de 2013 a 2016, ali, três anos e meio, muita gente que falava de mim, pros caras, pô, tem que trazer o Fábio Zévez, é muito bom, não sei o quê, tem tudo a ver com o Rio e tal, encheu a bola. Mas dentre eles, assim, duas pessoas que, sempre, quando eu fui contratado, o Morão fez questão de falar pra mim, que era o Atirson, ele jogador, que foi comentarista lá da Fox, e o Nivaldo Prieto, com quem tinha trabalhado também na Band. Ele falou, pô, tem que trazer o Fábio, até com uma hora, ele falou, tá, parar de encher o saco, vou trazer esse cara, e fui. E foi mó barato, cara, foram quatro anos espetaculares de muitas histórias, muitas. Eu cheguei a comentar um jogo, dois jogos ao mesmo tempo, negócio que, acho que ninguém fez isso na televisão brasileira, eu fiz, é surreal, mas eu fiz. Comentei dois jogos ao mesmo tempo. Pô, fazia programa e emendava no outro. Cara, assim, você fala assim, cansava, era cansativo? Era. Você faria de novo? Claro, amarradão. Era muito prazeroso. Você tinha um cansaço físico, não tinha um cansaço mental. Porque o físico você recupera, o mental é que é fogo de recuperar. Físico, pô, dá uma descansada ali meia hora, come um negócio, vai embora, vai pra outro programa. Cansei de sair do expediente de seis às nove, ou cinco e meia, às oito e meia, às oito. E aí depois fazer uma rodada na sequência, nove às dez e meia, onze horas. Pô, tu fazia três horas de programa, tu fazia mais duas horas. Pô, amarradão. Aquela morinha ali, tu comia o negócio, pum, revigorava. Um negócio que eu ia te perguntar, a gente acabou vendo a fusão agora dos canais ESPN, tem quatro canais, tem um Fox e dois, até me assustei. Eu fui ver Lakers e Golden State agora essa semana, fiquei meio perdidão num caminhão de canal da ESPN. E, cara, eu já vi o Ben já batendo muito duro. Eu, particularmente, até hoje eu não entendi. Porque a Fox tinha uma super audiência, tava melhor do que a ESPN. Mas isso é fácil de explicar. Que isso, Bich? Quem não chora, não mama, meu amigo. Vem cá. Não, dá água só. Só água. Bich, o caputino, Bich. Sai hoje, não. Comprei cápsula, deixei aqui no estúdio, os caras não fazem o caputino. Te amo, Bich. Então, é fácil de explicar pelo seguinte. Vamos lá. A Fox, quando veio pro Brasil, ela começou a incomodar demais. Ela começou a pegar audiência, ela tinha um produto chamado Libertadores, que passou a ser dela, porque ela subsidiava esse direito para a Esporte TV transmitir. E aí, criou-se muita dificuldade, até que ela conseguiu entrar em todas as TVs a cabo. Só o início, pra rapidamente as pessoas lembrarem. E aí, com o crescimento da Fox, com programas como, por exemplo, o Fox Sport Rádio, a audiência foi crescendo, crescendo, crescendo. E a concorrência foi ficando lá embaixo. Sem a Fox, quem existia? Esporte TV, ESPN e o Esporte Interativo. Esporte Interativo, que era uma visão muito quem vinha da parabólica, era uma molecada, que não batia com a audiência de Esporte TV e ESPN. Então, era Esporte TV e ESPN brigando pela audiência. Eventualmente, um programa da ESPN ou não, o outro dava uma audiência legal e tal. Só quando veio a Fox, ela entrou aqui, entre os dois, Esporte TV e ESPN. E ela foi empurrando a ESPN pra baixo, mas com força. Distanciou demais. E ela olhou pra cima e começou a puxar o Esporte TV. Então, em diversos horários, em diversas faixas da Nobre, que é do Prime Time ou não, a Fox ganhava do Esporte TV. É só vocês lembrarem, quando o Esporte TV mudou, redação, seleção, inverteu os apresentadores, o Marcelo Barreto foi pra de manhã, o Rizek veio pra tarde, o Galvão Bueno começou a fazer o redação, aí o Luiz Roberto faz muito, porque eles queriam dar peso num horário que eles perdiam, tomava muita porrada do Fox Esporte Rádio. Era muito assim, se você tinha 22 programas no mês, melhor dizendo, a Esporte TV ganhava 10, 12. Nunca foi assim, ela ganhava 18, 19, perdia 1, 2 só. Ela começou a perder demais. Então a Fox começou a incomodar demais. Bom, dito isso, pra que vocês possam entender, a audiência da ESPN não contava. Eu fiz muito programa, eu tinha acesso aos ibops, mas a ESPN às vezes era quarto, quinto colocado na audiência daquele horário. E a Fox brigando com o Esporte TV, aí a ESPN crescia quando tinha um jogo da Premier League, ou tinha um Real e Barça que ela passava à tarde, por exemplo, mas não era mais foco da Fox. Só que a Fox foi procurada pelo canal, pelo grupo Disney, pra ser comprada, mas não era a Fox Esporte. O grupo quando foi procurado era pra buscar os filmes, as séries, os Simpsons da vida. Então assim, o grupo Disney queria incrementar ao seu grupo de filmes, os filmes e seriados do grupo Fox. Só que o dono da Fox, quando que é isso, cara, para tudo, como diz João Guilherme. Aí o que aconteceu? Quando eles foram comprar, o dono da Fox enfiou o Esporte junto. Ó, vocês levam, mas levam também a Fox Esporte, Brasil, Chile, Colômbia, Argentina, todas as Fox, menos Estados Unidos. E aí quando veio pra cá, o grupo Disney tem a ESPN. E qual é a estratégia de quem não tem o poder técnico de ganhar na técnica? Eu vou ter o poder financeiro. Eu não posso competir, eu acabo com você. Foi exatamente isso que aconteceu. Então por isso que eu digo que é fácil de explicar, porque quando houve a fusão depois de dois anos tentando vender a Fox, ó, não vai, não conseguiu vender, não tem comprador, então vou assumir isso aqui. Eu vou matar esse canal, vou trazer quem me interessa ou quem eu posso manter no meu canal e acaba a Fox. Tanto que você fala o Fox Esporte 2, ninguém vê, reprise. Aí você tem ESPN 1, 2, 3 e 4. Eles têm 5 canais no line-up dele, nas linhas dele de transmissão. Só que são 4 ESPN. Era uma Fox aqui, era o Fox 1, que desistiu, que tirou do ar, que era onde passava a Libertadores, e agora passa tudo na ESPN. Então assim, se você falar, cara, foi uma grande covardia, foi, mas é o dinheiro, cara. É o dinheiro quem manda, lamentavelmente. Audiência, esquece. Se fosse botar por audiência, tem a menor condição, nem passa nem na porta. Não, assim, eu sinceramente não entendi, porque eu, eu, Diego, se eu sou dono, vamos supor que ele comprasse, eu mantinha como estava. Era mais fácil mexer na ESPN do que mexer na Fox, porque a Fox dava mais audiência. Mas a operação é mais barata na ESPN. Os profissionais da Fox ganhavam mais do que os profissionais da ESPN. Então para eles manterem dois canais, eles tinham que ter um fôlego muito grande aqui. E na verdade, assim, o objetivo da ESPN sempre foi ser segundo. Mas eles fizeram o contrário, eles pegaram o canal maior e mataram, em termos de audiência, e ficaram com... Mas para manter o maior, tinha que pagar mais, tinha que gastar mais ali. Então eles mantiveram o que é deles, que vai ser segundo. Já mantive. E quem vai ser segundo agora? Mas eu não sei, eu acho que a... Vou falar por mim como consumidor. Eu, nessa época, eu estava acompanhando mais a Fox do que o Sport TV. A ESPN eu comecei acompanhando, parei. Sim. Era bate-bola, naquele programa da tarde. Sim, sim. A ESPN eu ouvia mais na época do Alina. Sim, eu passei bate-bola com ele. Aí passou, passei a ficar dividindo minha atenção ali entre Sport TV e Fox. Depois passei a acompanhar mais a Fox. João Guilherme, que é um cara que eu amo, você que é seu amigo pessoal, amo de paixão, pô. Melhor ainda. Não, o João Guilherme é... Cara, mas todo mundo ali do ar que você via era aquilo fora da telinha. Igualzinho. E eu voltei a acompanhar o Sport TV quando a Fox acabou. Mas exatamente, que aí você fala assim, o que eu tenho de opção? Sport TV e ESPN. Então, eles voltaram para o segundo lugar porque eles mataram quem era o primeiro ou o segundo. E na minha visão, eu acho que os donos, eles não conseguiram entender ainda qual é o público que eles estão lidando. Porque o que a ESPN faz? ela pega aquele público, vamos dizer assim, mais... É... Um outro nível de cliente. Mais velho. Ela botou super... Como eu ia dizer, superproduções nos estúdios, estúdios mirabolantes, mas o que que o... É o formato americano. Qual era o formato da Fox? Pô, groselha. É o beija gritando, é o Mano Sormani. É a mesa de bar. Exatamente. Quem fala mais alto pede a palavra. Sai na porrada, discute. Não, não, não. Mas eu acho que o esquema 3, 4, 5, 6, 7, posicional... O beija bate muito nisso. Eu acho, não sei o que. Porra! O boxe, o boxe, o beija bate... O boxe, o boxe... É, não, porque o boxe... Cara, porque na verdade, vamos falar bem sinceramente, eu tinha umas discussões lá e concordo plenamente com essa linha do beija, as pessoas acham que inventam o futebol. O futebol já foi inventado por um cara chamado Charles Miller. A bola é redonda, jogam 11 de cada lado. Ah, você pode ensaiar uma jogada, beleza. Agora, alguns termos, as pessoas começam a querer inventar. Boxe, o boxe... É uma área, área. É para dizer que eu estou falando em inglês, né? Então, eu vou assim, ah, marcação alta. Porra nenhuma. É a marcação pressão que sempre se aplicou, mas agora que não. É a nomenclatura, não. Porque agora você joga a marcação alta, o time está espelhado. Porra! Começam a usar uns termos para parecer que... Porra, tem um negócio... Intelectual. Cara, é só pegar... E isso o Gerson fala com toda propriedade. A Copa de 70, a gente está falando disso 50 anos para trás. O Zagalo pegar cinco caras que jogavam de camisa 10 nos seus clubes, encaixar numa seleção e ser tricampeão do mundo. Não é qualquer treinador que faz isso. Pegar o Gerson, trazer ele para ser segundo homem. O Piazza, trazer ele para ser o primeiro homem. Aí você fala assim, caramba! Aí recua o cara para ser zagueiro. Porra, meu irmão, como é que o cara fez isso? Aí o Jorge Jesus inventou o futebol em 2019? Não! Ele resgatou valores nossos! Mas aí, os intelectuais de plantão, os cagadores de regra que tem hoje na televisão, que está chato de ver, está muito chato, os caras acham que, porra, as nomenclaturas e tal, os caras acham que isso aí é uma coisa do outro mundo. E aí, o outro mundo? O outro mundo?